1, 2 e... Olá meus amigos duelistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan para mais um vídeo Um vídeo extra no dia de hoje The Yu-Gi-Oh! Duel Links Datamining fica pra amanhã aí, tem coisas legais em Datamining Tem até um assunto maneiro pra gente debater Então já fica de olho, bota essa embalangada aí Porque amanhã 10 horas tem vídeo Datamining E não esquece de conferir sua inscrição Além também de deixar o like e compartilhar esse vídeo aí Pra galerinha aí que quer farmar aí A Blair que está com drops interessantes A gente até pode dar um vislumbre sobre O seu level up também, que já já a gente vai fazer isso Se eu esquecer, perdão Vou anotar aqui Possíveis level up Pronto, tá bom, agora não vou esquecer Vamos lá, o evento da Blair começou hoje de manhã A gente lançou um vídeo extra hoje comentando Os novos levels ups dos personagens Eu botei o karma no 31 Meu objetivo é pegar ele a 35 até de noite com ele E gravar o vídeo com o mago Dragon Branco E vamos falar Sobre o evento da Blair Aqui, ele é um evento que vai Até o dia 6 do 3 Isso pra gente significa Sexta-feira da outra semana Sexta-feira agora é outra Sexta-feira da outra semana já vai ter um novo evento Que a gente não sabe qual é ainda Porque a condomínia não anunciou Quais serão os eventos do mês de março Que eu espero Que sejam legais Já que a Blair me surpreendeu um ticozinho Já que eu também não botava Fé nela E qualquer coisa positiva que ela pudesse dar Beleza O evento tem 7 milhões de pontos Pra você pegar aqui o negocinho Pra demorar ainda mais pro duelo começar Temos um iconezinho aqui O jogo tá dando 340 gemas Pra quem completar o evento Além também tem o tapetezinho dela Bem sem graça Geralmente o tapete é ela com um monstro Eu não sei se já tem esse tapete no jogo Vou botar de outros eventos Dar uma carta prismática aqui E você desbloqueia ela Cadê? O desbloqueio dela Obviamente não é feito agora Isso já é uma coisa padrão O desbloqueio dela vai ser só A partir do dia 28 de fevereiro Isso pra gente significa Essa sexta-feira agora Então decora Primeira sexta-feira É desbloqueio dela Já de madrugada E na próxima sexta-feira Se você é dessa semana ou outra Você já vai ter um evento novo Que a gente não sabe qual é ainda Beleza? Enfim Vamos comentar os drops da Blair Aqui E já já vou mostrar pra vocês Os decks de farm Aqui no título do vídeo Eu vou ter um explicativo São três decks de farm Yubel Dark Lord E Shiranui Já que vocês reclamam Que eu só trago Yubel E eu não sei porque vocês reclamam Que eu só trago Yubel Yubel é um deck Baita easy de farmar, né? Mas vamos aumentar aqui Os drops dela Principalmente as cartas novas, cara Eu não Eu não Eu acho Não, isso aqui não é novo não Isso aqui é velho Vamos lá Tá dando duas cartas aqui A primeira é o Espírito Possuído Lina, né? Que você pode invocar esse card Com a sua inspeção Na sua mão Ao enviar um Lina O encantador da luz Com a face pra cima Que você controla E um monstro de luz Com a face pra cima Que você controla Para o cemitério Quando invocar dessa forma Você pode adicionar Um monstro mago De 1500 de defesa Ou menos do seu deck A sua mão Enfim Ela é aqueles monstros Que possuem É... Tipo Digimons, né? Não vou chamar dessa maneira Mas... Sei lá Essa carta não é boa, não Não consigo gostar desses bichos, não E eu vi até que eles vão ter agora A suporte do card game, né? É... No TCG Vai lançar no OCG Vai lançar Novas cartas desse arquétipo, né? Espero que fique bom Uma carta legal Que ela tá dropando É uma contraparte da Laila Lembra da Laila? O R de box lá Que você usa? Então Existe uma contraparte dos luminosos Que são os crepúsculos luminosos, né? No caso A bruxa crepúsculo luminosa aqui Especificamente a Laila Ela é o nível 4 O atributo muda pra trevas Eles eram de luz antes E tem o seguinte efeito Talvez por turno Quando um card ou efeito de magia Armadilha for ativado Você pode banir um monstro luminoso Da sua mão ou do cemitério E depois escolher uma carta mágica Uma armadilha que ela faz pra cima No campo Destrua-o, né? Então ela destrói cartas mágicas Uma armadilha de face-up Não é um efeito tão legal Quanto da Laila Lá, se não me engano, só destrói carta face-down Enquanto ela destrói face-up Mas tem mais cartinhas do crepúsculo luminoso Pra gente comentar já já E uma vez por turno Se o efeito de outro monstro luminoso For ativado Envie três cartas do topo do seu deck Pro cemitério Então Ele funciona aqui como suporte Aos luminosos De maneira geral, né? Esses aqui são os drops novos dela, tá? No geral O evento É um evento legal de farm Não precisa me explicar essa Laila Ela é minimamente interessante Mas o que é mais interessante Na verdade É o desbloqueio da própria Blair Que você consegue ter um spoiler Se você for no catálogo de cartas aqui A gente não sabe a quantidade Nem quais níveis vão vir, né? Você quando vê o catálogo aqui Acho que as quatro primeiras cartas Que tem aqui São as cartas de level up Dos personagens Depois vem Uma carta de drop Da Blair, né? E vai até aqui Que é uma outra carta De... Uma carta, desculpa De... Do estrutural lá, né? E aqui nesse meio Do caminho aqui É engraçado que não tá A carta do Weaver aqui, né? Curioso Não tá a carta do Weaver aqui Mas enfim A Blair vai trazer também Essa carta aqui Que é o Apagador do Crepúsculo Se você controlar Dois ou mais monstros luminosos Com o mesmo tipo E, né? Isso aqui é pra você evitar Combate os dois arquétipos sempre Mas com nomes diferentes Banda dois monstros No nosso cemitério Depois escolha dois cards No campo Banda-os Se esse card For enviado Do deck Para o cemitério Pelo efeito de um monstro luminoso Você pode invocar Provocação especial Um monstro luminoso Na sua mão É uma carta bem legal, cara Que... Enfim, vale lembrar Que a gente vai ter a Blair Level 50 Para farmar Alguma coisa do gênero Capaz dela trazer Algum dropzinho novo, tá? Então fica de olho Nessa UR Que ela pode ser drop Dessa Blair, tá? Mas pra completar Nós temos aqui O primo do dragão do julgamento Que é o dragão do castigo, tá? É a contraparte ruim dele Basicamente Quem não pode ser invocado Do graça normal Essas cartas que eu tô mostrando, tá? Elas são possíveis, tá? E muito prováveis Cartas de level up da Blair Já que ela vai até o 45 Diferente dos bonecos Do Darkseid Que vão até o level 35, né? E o dragão do castigo Ele vai o seguinte Não pode ser invocado Do graça normal Nem baixado Deve ser invocado Do graça especial da sua mão Ao possuir 4 ou mais monstros luminosos Com nomes diferentes Banidos Banidos, né? Ele trabalha com as cartas banidas Uma vez por turno Efeito rápido Você pode pagar Mil pontos de vida Embaralhe nos decks Todos os cards nos cemitérios E os cards banidos Com a face pra cima Exceto monstros luminosos Uma vez por turno Se o efeito de um monstros luminosos Fora ativado Enviem os 4 cartas Do topo do seu deck Para o cemitério Enfim Ele não é um boss decente Ele cautera decks Que trabalham com o cemitério, né? Precisa de Dark Lord Do mar Você vai mandar tudo Para o deck de novo Você vai atrapalhar O cara um pouco Mas não vou dizer Exatamente que isso vai Resolver o problema Até porque você não vai Conseguir invocar esse cara De maneira tão, tão, tão Fácil assim, né? Vamos aguardar Para que Ou numa próxima box Ou a Blair aqui Traga quantidades legais Dessas cartas Para você conseguir combar Tem a Laila Que a gente já apresentou Temos aqui o Rico, né? Lembra lá da caixinha Da Dark Lord Cara, estou perdendo Mó tempão, Nilson Não imaginava o que ia perder Online Do crepúcio luminoso também E se esse card For invocado em pessoa normal Ou virado com a face Pra cemitério Um falso flip Você pode banir o monstro luminoso Da sua mão ou do cemitério Bana um card no campo O efeito dele é muito bom, tá? Normal summon dele Bane uma carta do cemitério Da mão, né? E já bane uma outra carta Do seu oponente Um efeito bem legal, né? E uma vez por turno Se o efeito de um monstro luminoso For ativado, blá, blá, blá Beleza, né? Ele tem que banir Tem que enviar cartas Do topo do deck para o cemitério Ele é bem legal Ele deve ser level up Da Blair, tá? Então fica de olho Temos aqui também O Gen O general do crepúcio luminoso No caso é a general, né? Que é uma menina Isso aqui, se não me engano Também é a versão Do crepúsculo dela, né? São os capa preta, né? E uma vez por turno Você pode banir um monstro luminoso Na sua mão ou do cemitério E depois escolher um monstro Com a face para cima no campo Até o final desse turno Ele perde ataque e defesa Igual ao nível do monstro Banido vezes 300, né? Ele só dá um Um debuff ali Nus monstros ali, né? Defraquece um pouco Depois temos essa carta Aqui, destruição mútua Que os dois oeliches Devem manter suas mãos Reveladas nesse turno Enquanto suas mãos Estiverem reveladas Por esse efeito Os dois tiverem um card Com o mesmo nome Em suas mãos Nenhum deles Para ativar cards Com esse nome E seus efeitos Enfim, fica muito de olho No Rico aqui Que eu acho que é a carta Mais legal aqui E ele pode ser uma cartinha chata Vamos ver quantas cópias dele A Blair vai dar Beleza, batemos 8 minutos de vídeo E temos 3 decks para mostrar E 3 replays para assistir, né? Primeiro vamos começar Com o deck Que eu fiquei bem surpreso Que esse deck Farma a Blair, tá? Esse deck eu peguei No Game A Na criação nossa não, tá? Mas é um deck de Dark Lord Aqui, que Enfim, é bem legal Quando tem um deck meta Para você farmar um personagem Que você montou um deck meta Na sua conta, né? Então você consegue adaptar Esse é o deck de Dark Lord, tá? Para você farmar A Blair, tá? Basicamente a ideia é que Eu não vou explicar Você como é que funciona Dark Lord Acho que se você tem esse deck Você sabe jogar com ele Você vai ficar ativando Os efeitos do Da Ixion aqui Para movimentar o deck Ativar os efeitos dos bichos Aqui para a gente Achar eles no campo Você vai tentar deixar 3 deles em campo Principalmente a Sabrina Porque ela tem um valor De defesa bem elevado Isso vai atrapalhar Os monstros dela A passarem por você Mas de qualquer forma Você vai ter que ficar Lupando aqui o Santificado Senhor Obscuro Um para atrasar As jogadas da Blair Outra para você Encher a sua vida E você pode limar ali O seu deck Se você tiver ali Uns 3 bichos grandes No campo E uns 6 mil 7 mil de vida Você vai invocar ali O Dragão Alado de Rá Com mais de 10 mil de ataque E você vai ativar A skill do Merrick Aqui O poder da oferenda Que faz com que ele ganhe Os valores de ataque E defesa dos monstros Que ele oferecer Como tributo E depois você ainda pode ativar O efeito dele Que é para ganhar Mais vida Eu estou usando o Rá novo Só por conta disso Tá? E você vai usar essa carta aqui O arco da lança estrela Para poder atacar diretamente Se você não tiver ali Você pode botar alguma carta Que dê perfurante Ao teu monstro lá Que vai surtir um efeito similar Mas talvez você precise De um pouco mais De pontos de vida, né? Além disso É muito importante Ter um split de apisamento De luz aqui Para você negar De vez, né? Os efeitos dos monstros De luz da Blair lá Porque assim ela para A gente... Com essa carta em campo Você não perde mais o duelo Basicamente, tá? Eu testei esse deck E não falhou nenhuma vez Teve os meninos lá do Scott Passaram o dia testando comigo Esses decks não falharam A Blair por si só É um personagem fácil De farmar E esse deck é bem consistente Para farmar ela Vamos assistir um replay dele Rapidinho aqui Esse vídeo não tem edição Então peço perdão Se ele ficar um pouco maior Do que o normal Eu vou tentar não Me prolongar muito aqui Tem um replay aqui Yum e Mary Que vamos assistir Deixa eu beber uma água Que eu estou com a voz seca Boca seca, perdão Vamos lá A Blair Flanning Flanning Como é que pulou no... Pulou no cima Pulou no cima Essa bolinha bateu aqui Vamos lá Vamos lá A gente começa em segundo E cara Depois que você monta o campo aqui Eu não sou o player mais expert O player Não tão ruim hoje, hein Eu não sou o player mais expert Em Dark Lord Mas vamos lá Joguei essas cartas aqui Estou usando os efeitos aqui Desci o boi Estou comprando carta aqui Peguei a Sabrina Para fazer o deck girar A musiquinha da Blair Parece musiquinha de praia Tá ligado? Ó, fazendo o deck girar Como eu falei Eu não sou o player mais expert Em Dark Lord Se você tira de letra Dark Lord Você vai conseguir farmar Muito mais fácil E de maneira até mais consistente Do que eu Eu estou aqui ativando as cartas E jogando elas no cemitério Só para fazer o deck girar mesmo Pagando vida aqui Para aumentar a minha vida Tá vendo? Com essa carta você consegue ficar Se curando basicamente Mas não posso usar outra skill O ideal dessa skill É porque você vai somar O ataque dos teus bichos Não precisa estar com 10 mil de vida No Dark Lord, tá? Vamos lá Para deixar ele matar esse bicho pequenininho Esse bichinho aqui Está só para milar a carta que você precisa Eu estou aqui enchendo a vida ainda, né? Já que ele não passa por aqui Por essa defesa desse boi também Vamos lá Ativar isso aqui Peguei um contato Jogar tudo no cemitério aqui com a Sabrina Ativo o contato Que a gente deu sorte de pegar outro Trouxe o vaso O vaso trouxe a Sabrina A Sabrina já estou pagando o efeito dela Pagando outra carta Peguei a trap Não consigo mandar ela agora para o cemitério Porque falta Mas é isso Estou vendo que o deck é rápido Está vendo? Só ficar ativando os efeitos Aumentando a vida Estou vendo ali Me curando Dando resposta aqui Para tentar comprar ela também Comprei outra trap E vamos lá 6.700 de vida Vai ficar ativando aqui as coisas Passando um turno para lá Turno para cá Ativando Ok Ativando Tem mais duas cartas no meu deck só Vamos lá Acabou o turno Nesse replay aqui Eu nem precisei usar o espelho Porque ele veio no finalzinho Ele veio na minha última carta Aqui Dei azar Mas a gente somou o ataque de todo mundo Ele já ganhou 8.000 A gente vai pagar os pontos de vida Ele vai a 14 e pouco E a gente vai dar o ar Vai pular por cima E GG Está vendo? É farmada Esse deck faz 8 baús Easy Vamos aqui ao próximo deck A gente tem É um deck de Shiranui Um deck também meta Que eu montei ele com a Akiza Se eu não me engano Espero não estar enganado Mas acho que eu não estou enganado não Está pressionando um da Akiza ali E esse deck também é bem simples de farmar A ideia é você botar O level 10 do Shiranui em campo Eu estou usando duas cópias dela aqui Mas se você não tiver não tem problema Vou botar o Soul Saga em campo Porque ele é destrutível Enquanto tiver monstros É... No cemitério Para você banir, né? E você vai usar A cápsula da Dimensão Diferente Que você pode substituir Para o Sarcófago Dourado E você deve substituir Para o Sarcófago Dourado Se você tiver ele, tá? Mas eu não vou mostrar O mesmo deck duas vezes Essa carta aqui A cápsula Ela funciona similar ao Sarcófago Mas não igual E com o Sarcófago aqui Você vai tentar focar Em banir o espelho, tá? E você precisa ter aquele combo De Shiranui básico, né? Um mestre Mais um regulador Ou a Escudeira aqui Que é a melhor opção, né? Juntas vezes até De um Solitário Que ele pode ajudar bastante E você vai usar Incremento de nível Para facilitar a invocação Do level 10 Se você não quer pensar muito, né? E no golpe final Você vai dar com o Vassal, né? Você também pode fazer ela E ficar lupando aqui Dando buff de ataque nela, né? Assim você vai ativando Efeitos como O da Escudeira Que dá draw E você pode diminuir O número de turnos do farm E não tem muito o que fazer Além de assistir o replay Aqui para você entender O deck de maneira Ainda mais lisa Deixa eu botar aqui O replay Repray, replay Cadê? A Kiza Tá aqui, vambora Deixa eu ver mais um lado Os decks são simples De entender, gente Mas eu tô supondo Que se você não tava Na dúvida Vá lá no nosso Discord, tá? Vá lá no chat Deckhelpers, tá? Ou no chat do evento A gente sempre tem um chat Do evento Para a galera se ajudar Às vezes o cara Putz, eu não tenho Nenhum dos decks Que o Renan postou O que vocês estão usando Para farmar Vocês estão usando isso aqui Dá um pouco mais de trabalho Tem que jogar mais A ideia de deck de farm É ser um negócio idiota Tu vai botar no campo E tu não vai perder tempo Tu vai fazer isso aqui Vendo uma série Na Netflix, por exemplo Então vamos lá Desceu a escudeira Pegou o level 2 Usa o incremento de nível Aumenta o nível deles aqui Faz o level 10 E passa É isso Não tem muito o que fazer não Vai passando Ela não passa por cima Do escudeiro Do Sol Saga, tá? E é isso Tu vai fazer isso aqui E depois tu vai começar A combar Para tentar diminuir O seu deck, né? Vou usar o Solitário Que ele vai para o cemitério Traz carta Ela até ataca aqui Bani a escudeira Fiz o deck girar Usei aqui o efeito Invoquei o outro level 7 Estou ativando Espelho Ativei o espelho O espelho vai negar Todos os monstros dela Não vai poder mais jogar com nada Ativei o efeito dela ali Bani a escudeira O bom também é que você Remove o back row dela, tá? Ela tem uma carta trap Que pode te encher o saco, tá? Na versão de um bell A gente já está preocupado Com essa carta trap Mas se você quiser otimizar O otimizamento Pode chutar o balde Para essa carta trap, tá? Para ser bem sincero Vamos lá Ativando as cartas aqui A carta foi destruída Voltou para a mão Ativei o efeito aqui Compra a carta Gira Vamos lá Último turno aqui Muito legal, olha só Essa cápsula parou de funcionar, né? E a gente está com todas As cartas do farm aqui Mas ainda tem mais uma carta O que eu vou fazer? Eu vou fazer o combo todinho aqui, ó Fiz o combo todinho Cadê? Faz o combo, cara Faz o combo É tão devagar depois, né? E com a cápsula A gente vai banir a última carta Que sobrou aqui Para zerar o deck de vez E com tudo ativado A gente pula a cerca aqui E finaliza a black Easy, easy, easy Vamos lá Vamos dar uma olhada No deck de Iubel Que a gente separou Que esse deck de Iubel Ele não está aqui Na minha conta, né? Ele foi o Thaleson Que gravou para mim Muito obrigado ao Thaleson Vamos ver isso aqui Vambora Cadê? Carrega aí E carregou Olá, Renan Espero Olá, Marilene Cadê? A gente tem 16 minutos de vídeo A galera vai ficar nervosa Daqui a pouco, hein? Vamos lá Esse é o deck de Iubel Que para mim Iubel é sempre um dos decks Mais idiotas de você farmar, tá? O deck ele é bem simples, tá vendo? Está usando cápsula também Coloca sarcófago Se você tiver sarcófago Tudo para você poder Catar essa trap Com essa trap no campo Você vai farmar ela 100% Para ver que todas as decks Giram ao entorno De você ter uma situação De lockdown De você montar um campo forte Que ela não passa por cima Pelo menos de maneira fácil Fazendo um convênio específico E você tem o espelho ainda Para de fato Bater os pregos lá No caixão Você está usando aí O Bell aqui A mecânica dela A ideia desse track É você Desse track Nossa, falando tão errado hoje Pelo amor de Deus, mano Acho que eu fiquei Um tempo ferrujado Fiquei uns dois dias Sem gravar vídeo Dá nisso Aí você vai fazer Um dragão na montagem Vai dar ele para o oponente Aqui com o espião Xen E vai finalizar ele Com o Ayubel Tem também o Ledger Da apresentação Que é uma carta legal Para você usar em deck de farm E esse deck ainda se preocupa Com a trap aqui Com remover armadilha Mas se você quiser Você pode tirar, cara Serinho mesmo E colocar mais uma Ledger aqui Ou até mesmo Colocar mais um macaco Talvez Enfim Você pode fazer os ajustes Que você e você não precisa Fazer um negócio aqui Intocável, sagrado E copiar igualzinho sempre Você pode fazer As suas alterações A ideia aqui é muito mais Transmitir a ideia De como o deck Farma para vocês Vamos ver o replay aqui Da Ayubel Que a gente separou Que separou não Que foi o Tarzan Que gravou Eu não assisti esse replay ainda Mas é o mesmo replay Do outro vídeo Da Ayubel Do outro vídeo Da Black Que teve, né Quando ela veio na rua Que a gente trouxe esses decks Para farmá-la Vamos ver Cadê? Tendo uma linha Ai, ai Vamos lá Último farm Vamos ver se o vídeo Ficou com menos de 20 minutos Quando bate 20 minutos ali A galera se é suja Pode ser 19,59 Mas 20 minutos não 20 minutos não Tem que ser 19,59 Vamos lá, jogo Vamos lá, jogo Ok? Eu uso o deck de tijolão, né? É, que bizarro Lightsorm tem que ser tijolão Quero muito que essas cartas venham, cara Tem que ser um inbox Pra gente ter um deck de lightsorm Finalmente rodável Um arquétipo que veio Veio várias vezes E nunca dá muita coisa Vamos lá Já tá com o combo da Eubel aqui, né? Usou o carrinho O carrinho busca a ilha Com a ilha em campo Ele usa a skill Eu tava com medo, né? Porque eu tava com o Tarly Estão jogando Ele veio com o espelho aqui na mão GG demais Lembrando que você Se é sincero Primeiro fecha o combo da Eubel Antes de você ativar a LED, tá? Porque já aconteceu De ativar a LED E banir uma carta-chave Ó Vai invocar nível 2 no campo Qual é nível 2? Pode ser em defesa também, tá? Eu peguei o cagoete de invocar ela em defesa Depois de um outro farm lá Aqui, ó Limando o deck todo aqui, né? Pra você diminuir o deck E pronto Você vai farmar rapidinho E o Bell é o deck mais tosco Pra você farmar Que é só ficar passando um turno Gente, só ficar passando um turno Um turno Um turno Não tem calor Os bichos dela estão destruídos, né? Ó Comprou aqui Destrói Vai, ó E passando um turno, tá vendo? Ó Vai comprar um monte de carta Ele pode ser feito a ilha aqui Pra tentar trazer mais um macaco Acho que ele não pegou essa manha, não Ó Passando um turno, finalizando Passando um turno, finalizando E tá aí, ó Ó Ele até fez errado aqui Ele, que ele podia ter É... Jogado O bicho primeiro pra lá Mas tanto faz Ele vai dar 10 mil de dano, né? Finalizou aqui Vamos lá Todos esses decks fazem 8 baús É easy, easy, easy Então vamos agora pra esse vídeo Onde que ele bata 20 minutos E aí, galera Fique desesperado Porque um vídeo de 20 minutos não pode Tem que ter 19 20 não Mas é isso Qual é o que você achou da Blair Eu tô mais ansioso pra desbloquear ela Do que necessariamente farmar ela A Laila me chama a atenção E eu tô curioso Pra ver se vai ter alguma outra carta nova ali De drop dela Quando ela aparecer na sua forma level 50 Que vale ressaltar Que o Hasselberry Quando vê Ele fez isso, né? Ele veio level normal e tal Senso para não ir Depois veio Com seu drop Novo level 50 Pra ver de enfrentar De qualquer forma Muito obrigado A assistir o vídeo até aqui Não esquece o like De conferir se sua inscrição tá em dia Sininho balangado E manda pros seus amigos Só todo mundo farmar a Blair, tá? Pelo menos A gente tem 340 gemas pra ganhar Tá? Eu acho que eu falei isso No começo do vídeo, né? Eu... O Mercador EX Não tem muita coisa pra mostrar não Mas vamos acabar com o vídeo aqui A gente que ele bata 20 minutos Então é isso Tem dois vídeos pra assistir aí Escolhe um Fui!